Tem uma operação sendo deflagrada no estado do Piauí unindo forças de segurança e a nossa Hidria Portela, ela está ao vivo e tem detalhes dessa operação pra gente. Ô Hidria, quais as informações? Quantos presos até o momento é com você? Olá, Tracy, bom dia pra você, bom dia pra quem está acompanhando nesse momento o jornal Piauí no ar, isso mesmo. Nós falamos direto do Draco, porque nesse momento a Polícia Civil acabou de desarticular uma operação integrada que envolve alguns estados brasileiros. A gente vai até mencionar quais são esses estados. Olha, o Piauí, o Maranhão, o Ceará, a Paraíba e São Paulo. É isso mesmo. Estamos culminando em 30 prisões nessas cidades aqui do Brasil. Até o momento, quatro pessoas foram presas aqui na capital piauiense, entre essas prisões aí, a prisão inclusive de uma mulher. A gente já está aqui com o delegado Júlio Castro, que vai entrar em mais detalhes sobre esta operação. Bom dia, delegado. Estamos ao vivo aqui na TV Antena 10 nesse momento. Eu queria que o senhor falasse um pouco como foi o trabalho da Polícia Civil, né? Como foi, então, desarticular mais uma operação. É a Operação 137, né? Isso do Draco. Bom, é. Essa operação já vem sendo trabalhada aproximadamente há um ano. Já se iniciou com outras prisões relacionadas a essa facção. Após essas prisões, começamos um trabalho de inteligência em cima desses criminosos e desencadeamos hoje essa operação com 55 cautelares, várias prisões e vários mandatos de busca. As pessoas estão sendo presas no estado de São Paulo, Paraíba, Ceará, no nosso litoral e aqui na capital. Até esse momento já foi apreendida uma grande quantidade de dinheiro, armas e pessoas também foram presas. Bom, eu quis chamar a atenção também ao envolvimento de um pré-candidato a vereador de Cajueiro da Praia, né? Isso, delegado. Como vocês chegaram, então, nessa pessoa, nesse pré-candidato? Correto. As investigações apontaram o envolvimento dele com essa facção, que auxiliava na coordenação do tráfico e dessa distribuição de produtos contrabandeados. E quais os materiais que foram apreendidos? Nós temos apreensões em vários lugares do Brasil. Aqui conseguimos localizar armas, drogas e dinheiro. Bom, o que chama a atenção também é a prisão de uma mulher, né? Isso, delegado. Sim, não foi apenas uma mulher. Estão sendo outras mulheres presas também envolvidas com a facção, com essa administração financeira. E a operação continua? Continua ainda, as equipes continuam na rua. A gente quer agradecer, então, as informações passadas pelo delegado Júlio Castro. E eu volto com você, Tracy. Obrigada pelas informações, mostrando aí toda essa situação. São muitas diligências, muitos mandados judiciais a serem cumpridos. Nós também estamos com uma equipe lá no litoral do estado, fazendo a cobertura completa dessa operação para você. Fica na nossa programação que você vai ter mais informações. O nosso portal 10mais.com também é atualizado com esses detalhes para você.